As obras revolucionárias de Locke sobre a igualdade de direitos e dignidade de todas as pessoas levaram-no a pensar sobre a função da monarquia e, de forma mais abrangente, a função do Estado. Num exercício intelectual, Locke incentivou as pessoas a imaginar como seria se não houvesse reis ou governos de qualquer tipo. Locke considerava que seria difícil e, citando, inconveniente garantir que os nossos direitos eram respeitados ou resolver conflitos. Locke explicou que as pessoas se aperceberiam que é mais conveniente, eficaz e justo estabelecer mecanismos independentes para resolver conflitos. Suponhamos que o Guilherme decide trocar a sua cerveja por uma caixa das maçãs do Miguel. Contudo, depois de as trocar, o Guilherme descobre que quase todas as maçãs estão podres. O Miguel nega ter feito algo errado e recusa-se a devolver a cerveja ao Guilherme. Um conflito desses pode levar à violência e, claro, o Miguel ataca o Guilherme e ameaça atacá-lo novamente se ele insistir e acusá-lo. Estas são as inconveniências que Locke mencionava. Mas se existisse um árbitro neutro que pudesse ajudar a resolver este tipo de conflitos? O Guilherme decide processar o Miguel e os dois vão ao tribunal. O Guilherme e o Miguel contam as suas versões da situação a um juiz, que as ouve com atenção, e depois de considerar os factos e a lei em vigor, decide quem foi prejudicado e que recompensa lhe é de vida. O conflito é resolvido sem violência física e com base num conjunto de regras e leis. Locke argumentava que o Estado surgiu com base nesta ideia, de que criar um árbitro independente e neutro podia ajudar a resolver estas inconveniências melhor do que as pessoas sozinhas. Sobretudo, Locke explicou que a justificação para o que ele chamava um governo justo era que este protegeria os direitos das pessoas e resolveria estas inconveniências. Essencialmente, as razões para a existência do Estado eram as mesmas razões para limitar o seu tamanho e poder. Segundo Locke, um governo justo é aquele que procura proteger os direitos das pessoas. Legenda Adriana Zanotto